Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme chamado Sorry to Boteryu. Na cidade de Oakland, existe uma clara, mas muitas vezes não reconhecida, divisão social entre os ricos e os pobres. Os que estão na base sonham em conseguir empregos que os levem a subir a escada, mesmo que o que verão no topo não seja o que esperam. Dentro do escritório de telemarketing regalvia o do Sr. Anderson, Cash está sentado em uma cadeira, segurando nervosamente uma placa de funcionário do mês. Depois de ler o currículo de Cash, Anderson menciona o histórico de emprego de Cash como gerente de restaurante Caixa de Banco, onde foi funcionário do mês. Cash mostra a ele um troféu de campeonato do tribunal simulado do ensino médio. De repente, o Sr. Anderson deixa de lado a fachada e diz a Cash que sabe que mentiu em seu currículo. O número de referência que ele deu é o de seu amigo Sal, funcionário da regalvia. Cash admite que mentiu porque realmente precisa de um emprego. Anderson diz a Cash que o fato de ter passado por todos esses problemas diz a ele que Cash tem iniciativa. Ele contrata a Cash e diz a ele o lema da empresa, STTS ou manter o script. Na manhã seguinte, Cash confidência à sua noiva, Detroit, seu dilema existencial de que nada que ele esteja fazendo agora terá importância em 100 anos. Detroit se veste para o trabalho enquanto Cash assiste a um comercial do Vó Refri na TV. Os funcionários da mostra comercial, garantia de contrato vitalício, trabalhando e morando nas instalações. Minutos depois, o tio de Cash, Sérgio, o lembra de pagar o aluguel atrasado de 4 meses. A caminho do trabalho, ele dirige seu carro velho pelas partes pobres de Oakland. Então, ele chega em seu prédio de escritórios na parte agradável da cidade. Ao entrar no prédio, Cash vê um elevador dourado e um homem em um terno caro. Na área de telemarketing, Cash vê várias fotos de um homem chamado Hal mostrando a progressão de seu sucesso dentro da empresa. O supervisor de Cash, Johnny, o encoraja a trabalhar duro para se tornar um power caler. Esses funcionários trabalham nos andares superiores e ganham muito bem. Depois que Johnny sai, Cash coloca uma foto de um homem ao lado de um carro. Ele faz sua primeira ligação e é transportado em sua mente para a mesa de jantar daquele homem, onde o homem rapidamente termina a ligação. A próxima ligação que ele faz é para uma mulher que está preocupada no momento e encerra a ligação de Cash. A terceira ligação de Cash é para uma velha que lhe diz educadamente que não tem dinheiro devido à doença do marido. Cash vê um pôster lembrando de seguir o roteiro, mas no momento em que a mulher percebe que ele ainda está tentando fazer uma venda, ela desliga. Naquela noite em um bar, Cash diz a Sal que se sente incompetente no trabalho e se sente péssimo pelo que tem que fazer para fazer vendas. Depois de várias semanas, o colega de trabalho de Cash, Langston, lhe dá uma dica sobre como fazer venda. Ele diz a Cash para usar sua voz branca. Ele explica que usar uma voz branca e dar um tom casual em vez de desesperado faz toda a diferença. Durante uma reunião, uma nova líder de equipe, Diana, é apresentada. Ela diz que vê os funcionários como membros da equipe e não como trabalhadores. Cash pergunta a ela se isso significa que eles receberão mais, mas Diana diz que não. Squeeze, outro operador de telemarketing, olha para Cash com curiosidade. Mais tarde naquele dia, Squeeze se apresenta a Cash e pergunta se ele gostaria de começar um sindicato. Ele convida Cash para beber depois do trabalho para discutir mais. Naquela noite, Cash pega Detroit de seu trabalho de fiadora de letreiro. Cash diz a Squeeze que Detroit é uma artista visual e performática que está prestes a abrir seu primeiro show. Detroit conta uma história sobre Cash no ensino médio, mas Cash a impede. Ele aponta para o time de futebol da escola que ele diz estar preso em suas vidas e ele não quer ser como eles. No bar, a TV mostra uma reportagem de manifestante com marcas pretas sob o ouro esquerdo do lado de fora da sede da Vó Riffre. Os manifestantes, a facção do ouro esquerdo, chamam os contratos vitalícios da empresa desumana. O CEO da Vó Riffre, Steve Lifte, é entrevistado e dissipa os rumores. Na mesa dele, Cash propõe um brinde usando sua voz branca, surpreendendo seus amigos. Squeeze acredita que todos os funcionários precisam ser pagos e dá a cada um deles um panfleto sobre sindicalização. Na manhã seguinte, Cash e Detroit veem Sérgio consertando seu carro. Cash diz que vai pagá-lo na sexta-feira, mas Sérgio diz que deve muito dinheiro ao banco. Ele diz a Cash para começar a procurar um novo lugar porque está pensando em trabalhar para o Vó Riffre. Cash e Detroit prometem a ele que ajudarão a pagar suas dívidas. No trabalho, Cash está indo bem, pois está utilizando sua voz branca. Johnny diz a ele que as pessoas estão falando em transferi-lo para Power Caller. Sal diz a Cash que Johnny lhe disse a mesma coisa três meses atrás. Inesperadamente, Detroit sai do outro cubículo para se juntar à conversa e coloca o fone de ouvido. No bar daquela noite, Squeeze mostra a Cash uma manchete de jornal, dizendo que o Senado absolveu o Vó Riffre de quaisquer acusações desumanas no local de trabalho na TV. Está passando um programa envolvendo pessoas sendo espancadas. Ele não consegue acreditar que é o programa mais popular do país. Squeeze pede licença enquanto Cash e Langston conversam sobre Power Callers. Cash pergunta a Langston como os Power Callers ganham dinheiro e Langston diz a ele que é porque eles estão vendendo algo diferente. No dia seguinte, Squeeze fala com um grupo de funcionários da regalvia ou do lado de fora do prédio. Ele planeja liderar uma paralisação de 20 minutos no horário nobre para anunciar sua união. Quando Cash entra no prédio, ele olha para o elevador dourado e vê o homem de terno usando um tapa-olho. Mais tarde naquele dia, Squeeze se levanta em seu cubico, iniciando a paralisação do trabalho. Os funcionários levantam as mãos no ar e entoam um grito de rebeldia. O homem na foto está com o braço levantado, então Cash faz o mesmo e se junta ao canto. Mais tarde, no escritório de Anderson, Cash acha que está sendo demitido, mas é promovido a Power Caller. No dia seguinte, Diana cumprimenta Cash no elevador dourado. Diana digita um código complicado em um teclado. Então, uma voz no elevador dá a Cash uma saudação personalizada. Quando o elevador abre, Cash é recebido pelo homem com o tapa-olho, Sr. Blend. Usando ele explica que Power Callers vendem poder de fogo e mão de obra. Eles fazem propostas de vendas para fabricantes de armas dos Estados Unidos para outros países. Ele também revela que a Vorifree é seu maior cliente, pois vende mão de obra barata. Em outros lugares, Detroit pinta grafite sobre um anúncio do Vorifree e proclama que é para a facção do olho esquerdo. De volta ao andar do Power Caller, Blank diz a Cash que os funcionários da Vorifree, sob contratos vitalício, fabricam carros com o mesmo custo que outros trabalhadores que fabricam com bicicletas. Cash expressa sua dúvida sobre ser capaz de fazer o trabalho. O homem o lembra de usar apenas sua voz branca o tempo todo. Ele mostra a Cash o salário inicial e Cash volta a sua voz branca, sorrindo. Enquanto Detroit está trabalhando, Squeeze para e mostra a ela seus movimentos de rotação de sinais. Ele então pergunta a ela como funciona o relacionamento dela com Cash, já que ela é radical enquanto ele não é. Ela gosta de Cash porque ele é real e não gosta da cena artística arrogante. Squeeze pergunta se ela precisa de uma carona, mas ela recusa porque Cash vai buscá-la. Naquela noite, Cash está atrasado, então um amigo de Detroit a pega. Mais tarde naquela noite, Cash dirige até a galeria de Detroit e ela pergunta porque ele não a buscou. Ele conta a ela sobre a promoção e ela pergunta o que eles vendem lá em cima, mas ele muda de assunto. Na manhã seguinte, os sindicalistas avistam Cash em um terno caro. Ele conta a ele sobre a promoção e precisa do emprego para ajudar seu tio. No entanto, ele promete que ainda apoiará sua causa. Sal o chama de vendido e eles entram em uma discussão que Langston interrompe. Dentro do elevador, a voz o cumprimenta com uma estranha mensagem sexual. No escritório de Cash, Blank diz que recebeu uma campanha vó-rifre. Quando Blank sai, Cash coloca a foto do homem em sua parede. Ele coloca o fone de ouvido, lê o histórico do cliente e liga para ele. Quando o Sr. Yoshi-san atende o telefone, Cash é transportado para o banheiro do Sr. ele usa sua voz branca e elogia o Sr. filho usando as informações de fundo. Ele entra em seu discurso de vendas de trabalhadores vó-rifre fornecendo o dobro da produtividade pela metade do custo. Após a ligação, Blank parabeniza Cash pela campanha bem-sucedida. Eles se afastam da multidão e Cash pede um adiantamento de salário. Cash vai para casa, entrega um cheque a Sérgio e sai em seu carro velho. Momentos depois, Cash pega Detroit em um carro novo. Semanas depois, Cash acorda ao lado de um Detroit adormecido em um apartamento totalmente imobiliado. Ele liga a TV e assiste a uma reportagem dos funcionários da Regalvio protestando. Squeeze se dirige a uma multidão de centenas de manifestantes. Enquanto protestam, a tropa de choque escolta os power callers até o prédio. Cash desliga a TV e dá bom dia a Detroit com sua voz branca. Detroit diz a ele para parar de fazer isso. Ela parou de trabalhar em Regalvio porque estar com ele era estranho para ela. Ela acha que seu trabalho é moralmente emagrecido e o que ele vende é desumano. Ele diz que as greves não estão fazendo nada sobre os problemas da prática trabalhista em larga escala e nem a arte dela. Ela diz que seu trabalho mudou e se ele cruzar a linha de piquete para ir trabalhar, o relacionamento deles acabou. Fora do prédio Regalvio, Cash e os outros power callers são escoltados pela polícia de choque até o prédio. No escritório de Cash, o homem na foto dá a ele um polegar para baixo. Depois do trabalho, ele passa pela galeria e segue para seu apartamento, onde dorme sozinho. No dia seguinte, Cash é atingido na testa com uma lata de refrigerante arremessada por um manifestante. Em seu escritório, Blank convida Cash para a festa de Steve Lift. Cash diz que estará lá depois de passar pela galeria de Detroit. Na inauguração da galeria de Detroit, ela vai até Cash, que diz que só pode ficar um pouco. Squeeze e Sal chegam, interrompendo a conversa. Detroit sai para se preparar para sua apresentação. Sal mostra a Cash o vídeo viral dele sendo atingido na cabeça com uma lata de refrigerante. Squeeze diz que Cash ainda pode ajudar os manifestantes mudando de lado. Antes que Cash possa responder, eles ouvem a apresentação de Detroit começando. Detroit usa sua voz branca e diz aos convidados que joguem objetos nela enquanto ela recita as falas do filme. Ela tira o casaco para revelar três luvas pretas estrategicamente colocadas. No meio da performance, Cash intervém e pergunta por que ela se sujeitaria a isso e ela diz que está apenas seguindo o roteiro. Detroit diz a ele para sair e ele vai para a festa. Na festa, Blank apresenta Cash e Steve, e o CEO elogia Cash por sua ascensão meteórica na Regalville. De volta à galeria de Detroit. Os convidados se foram, mas Squeeze fica para trás e Detroit o beija. Na festa, Steve diz a Cash para largar a voz branca e o pressiona a fazer rap mesmo que Cash diga que não pode. Momentos depois, Cash está na escada segurando um microfone. Uma batida toca e ele começa áspero. Cash olha para o público majoritariamente branco e faz raps de estilo livre usando uma linguagem racialmente carregada que a multidão come e não tem problemas em repetir. Mais tarde, Cash se senta na sala do piano enquanto os foliões se envolvem em deboche. O Sr. Blank entra e diz para ele ir ao escritório de Steve dentro do escritório. Steve oferece a Cash alguma substância que Cash nala. Steve quer que Cash trabalhe para a vó Refri e faz uma proposta de vídeo. Cash tem que usar o banheiro. Então Steve diz a ele que está atrás da porta de Jade. Cash abre a porta de Jade para uma sala de azulejos com apenas uma cabine. O homem dentro da barraca pede ajuda, dizendo que está ferido. Quando a porta da baia se abre, um híbrido homem-cavalo sem roupa cai no chão. A criatura tem algemas em seus pulsos e implora a ajuda de Cash. Assustado, Cash se afasta da criatura, mas então mais dois aparecem atrás das cortinas do chuveiro. Cash corre com medo para o corredor, onde vê Steve segurando uma arma. Steve diz a Cash que entrou pela porta errada e volta para seu escritório, onde explicará tudo. No escritório, Steve mostra a proposta de vídeo para os acionistas sobre como os cientistas do vó Refri desenvolveram um processo de modificação de trabalhadores que transformam humanos em equisapiens. Equisapiens são mais fortes e mais baratos que os trabalhadores humanos. O processo de modificação começa quando um ser humano inala uma substância ou catalisador de fusão. Cash entra em pânico e pergunta a Steve qual foi a substância que ele inalou. Steve garante a ele que não foi um catalisador de fusão, já que ele nunca daria a ele sem consentimento. Quando Cash se acalma, Steve começa a sua proposta. No futuro, quando a empresa tiver feito milhões de equisapiens, o risco de eles encenar uma rebelião se torna maior. A empresa quer integrar um homem interno à força de trabalho da equisapien, um que a empresa pode controlar. Steve quer que Cash seja o homem por dentro e lhe pagará 100 milhões de dólares por um contrato de trabalho de 5 anos, após o qual Cash recebe o antídoto para voltar ao normal. Cash não acredita que o antídoto seja real, mas Steve promete que aí acrescenta que a masculinidade de Cash será tão grande quanto há de um cavalo. De volta ao seu apartamento, Cash liga para um jornalista de um jornal local. Ele conta tudo o que descobriu, mas o jornalista desliga. Na sala de espera do médico, a TV mostra a mulher que atirou a lata de refrigerante em Cash recebendo endossos de refrigerante. A identidade de Cash também foi revelada. Dentro do consultório do médico, ele abaixa as calças e pergunta se sua masculinidade parece maior. De volta ao seu apartamento, Detroit diz a ele que sua masculinidade é do mesmo tamanho. Ela então diz que ele enviou uma mensagem de vídeo que ela ainda não viu. Cash diz que perdeu o telefone, então não foi ele quem o enviou. Eles assistem a um vídeo dos equisapiens dizendo que estão com dor. Então, funcionários humanos encurralam as criaturas e Steve aparece, ameaçando transformá-las em colas se não cooperarem. Mais tarde naquele dia, Cash quebra na calçada, com medo de se transformar em um equisapien. Então, ele pede a Detroit para verificar se suas narinas estão dilatadas. Naquela noite, Cash jura que nunca será um pau hercaler. Ele agora sabe que Vohy Free e Regalvio só vêm como uma pessoa que eles podem controlar e manipular. Detroit admite ter ficado com outra pessoa na noite passada, mas Cash não quer saber quem era. Mais tarde, Detroit e outros ativistas colocaram uma peça de arte de um cavalo e um homem com Vohy Free está transformando trabalhadores em cavalos escrito nela. No dia seguinte, um homem reconhece Cash do vídeo viral e joga uma bebida nele. Naquela noite, Cash liga para o programa mais popular da América e diz que estará no ar amanhã. No dia seguinte, Cash aparece no programa, mas eles só concordam em reproduzir o vídeo se ele for espancado e entrar em um tanque de excremento. Depois que Cash faz o que o programa quer, eles exibem o vídeo dos exapiens. Nas próximas 24 horas, Cash faz várias entrevistas na TV sobre as práticas do Vohy Free. Ele percebe que o vídeo teve a reação oposta do que o esperado. As pessoas estão elogiando o CEO e os cientistas da Vohy Free por suas descobertas científicas e as ações da empresa disparam. Mais tarde, Cash se encontra com Sal Squeeze e diz que não consegue acreditar que ninguém se importa com o que o Vohy Free está fazendo. Ele planeja não deixar os Power Callers cruzarem a linha de piquete amanhã. Mais tarde naquele dia, ele se encontra com o time de futebol do Ensino Médio. No dia seguinte, Cash copia o código de segurança do vídeo e abre o portão da mansão de Steve mais tarde. Os manifestantes colocam as estátuas de cimento de Detroit em frente à entrada do Regalville. Enquanto os Power Callers se preparam para entrar no prédio com a tropa de choque, os manifestantes usam perucas de lata de refrigerante e braços dados. Os guardas afastam os manifestantes do caminho, mas colidem com as estátuas de cimento e caem no chão. A multidão se afasta e o time de futebol empurra os guardas para baixo. Cash aparece atrás das estátuas de cimento. Apita e aplaude junto com a multidão. De repente, um veículo blindado com mais policiais de choque chega e atinge os manifestantes. Detroit gesticula para os outros se juntarem a ela no esconderijo. Cash pega seu telefone para gravar um vídeo e apita novamente, mas é nocauteado pela polícia de choque. Momentos depois, Cash acorda dentro do veículo blindado com as mãos amarradas. Através de um olho mágico, ele vê outro veículo dirigindo em direção a uma multidão de pessoas. Alguns segundos depois, o veículo é empurrado para trás pelos exapiens. Eles espancaram a polícia de choque e abriram as portas do veículo para deixar Cash sair. Os exapiens agradecem a Cash por ajudá-los a sair da mansão de Steve. Depois, eles ouvem helicópteros e saem do local. Pouco depois, Detroit e Cash se beijam e Squeeze vai embora. No dia seguinte, Cash dá a Sal seu carro novo e os dois se reconciliam. O sindicato foi estabelecido em Regalville e Cash planeja voltar a ser apenas um operador de telemarketing. Quando o sal sai, Detroit chega e eles entram na garagem. Enquanto Cash fecha a porta da garagem, ele chora de dor, cobrindo o nariz. Ele tira as mãos e ela vê as narinas do cavalo. Dias depois, na mansão de Steve, ele atende uma chamada de vídeo de seu portão e um exapien Cash totalmente se apresenta. Os exapiens destroem o portão e os alarmes disparam. Steve fica paralisado no sofá enquanto Cash abre a porta com um chute e ruge. Tchau, tchau.